Um, dois, três... Seu primeiro olhar é inesquecível Tudo o que virá está escrito ali Nas constelações o tempo dirá De onde vem a voz que te acalma O que te trouxe a vida O que fará do seu caminho O que é o amor E como a vida passa A ser aventura Olha a imensidão Um, dois, três... Acordar e ver Que o dia raia A te iluminar De onde vem a voz que te acalma O que te trouxe a vida O que fará do seu caminho O que é o amor E como a vida passa O que é o amor A ser aventura O que é o amor Junto com o sol Seu primeiro olhar É inesquecível Tudo o que virá Está escrito ali Está escrito ali O que é o amor O que é o amor E como a vida passa O que é o amor A ser aventura O que é o amor O que é o amor O que é o amor A ter é o amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal